Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa nona reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, tanto a ata deliberar. Temos a ata da oitava reunião para aprovação. Em lágrima, os diretores têm alguma observação? Não tendo. Considero aprovada a ata da oitava reunião. Solicito o secretário que enuncie a sequência dos itens que vamos deliberar. Eu inicialmente informo que os itens 7, 9, 11 e 37 foram retirados de pauta. Informo também que os itens 14, 20, 21 e 22 serão deliberados apenas no período vespertino. A nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral são dos itens de 1 a 6 e na sequência os itens 10, 19, 24, 25, 26, 28, 35 e 36. De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500, 42, 41, 2013 e 46. Homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto leilão número 10 de 2013, exclusivamente para parte das usinas participantes do Sertan. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 23 de dezembro de 2013, a ANEL realizou o décimo leilão, denominado A-5, destinado a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétrica, eólica, solar, termoelétrica, a carvão, a gás natural em ciclo combinado e biomassa por custo variável unitário, CVU igual ou diferente de zero. Isso tudo no ambiente de contratação regulado, tendo o início do suprimento, 1º de maio de 2018. Esse colegiado, senhores diretores, na sessão de 11 de março, homologou e adjudicou parcialmente o objeto do edital, no que dizia a respeito, única e exclusivamente ao empreendimento de São Manuel. E após a instrução processual complementar, a Comissão Especial de Licitação encaminha novo relatório de julgamento e análise de habilitação, encaminha uma série de empreendimentos agora que também tem condições de ser homologado e adjudicado. E conforme está expresso no anexo ao edital de leilão número 10, na parte atinente aos cronogramas de eventos, a publicação da adjudicação e da homologação do certame está prevista para ocorrer até dia 27 de março de 2014. Então, portanto, esta é a última sessão do colegiado anterior a essa data e, mesmo assim, não está sendo adjudicado todos os empreendimentos. Isso porque a Comissão de Licitação está fazendo diligências e a pendência de documentação dos empreendedores que venceram o certame. Então, todos aqueles que estão com a documentação ok, nós estamos aprovando hoje, aderente ao que está no edital. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. A taxa de homologação e adjudicação parcial do resultado do leilão a menos 5 de 2013, já nessa linha, e fazendo homologações parciais, à medida que a documentação vai ficando já robusta e pronta para a adjudicação, para tornar mais sério o processo de homologação. O leilão teve fundamento no artigo 3º A, inciso 2º da Lei 9.427, teve edital aprovado pelo parecer 553 de 2013 da Procuradoria e a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da homologação e da adjudicação parcial do leilão número 10 de 2013 aos vencedores do certame, no que diz respeito ao próprio leilão. A energia elétrica negociada no certame foi um total de 325.582.714,90 MWh, ao preço médio de venda de R$ 109,93 por MWh. Comercializaram energia, senhores diretores, 119 empreendimentos, dos quais uma usina hidrelétrica, 16 PCHs, e aqui eu chamo a atenção, os PCHs voltam a participar do ambiente de contratação regulado por meio de leilão, 5 usinas termoelétricas e 97 centrais eólicas, resultando em uma capacidade instalada de 3.507,35 MWh. A ANEL já adjudicou, como informei no relato, a única UHE que comercializou energia, que foi a usina de São Manuel, e nesse momento, senhores diretores, dos 119 empreendimentos, nós estamos promovendo a adjudicação de mais 93, considerando São Manuel com 94, nos resta pendente 25 empreendimentos. Ressalta-se que as licitantes listadas no anexo deste voto, em face ao não cumprimento de ligilências estabelecidas pela ANEL, ainda não estão aptas à homologação e à adjudicação, e a energia elétrica negociada por elas no certame, ou seja, aquele universo correspondente às 25 usinas que não estão sendo adjudicadas, corresponde a 13,94% do total negociado no leilão. Então, praticamente 14% não está sendo adjudicado, entretanto, os 86% já estão de acordo, São Manuel já foi, e agora o restante de acordo com o que prevê o cronograma de atividades anexo ao edital do leilão. Nos relatórios de habilitação anteriores, publicados no sítio da ANEL, constam os quadros com as vendedoras que negociaram energia no leilão, e o rateio dessa energia entre as 35 concessionárias de distribuição que absorveram a energia do leilão, e o quadro 1 e o quadro 2, senhores diretores, relacionam as vencedoras habilitadas no leilão, conforme o relatório, julgamento e análise da habilitação elaborado pela Comissão de Licitação da ANEL. E aqui eu trago, na tabela 1, a relação das vendedoras habilitadas no leilão, e na tabela 2, na tabela 2, 86, também a relação de vendedoras habilitadas, a questão é que a análise da documentação no segundo quadro foi feita em 17 de março, e no primeiro quadro em 14 de março. E a Comissão de Licitação, auxiliada pela CCE, avaliou a documentação de habilitação conforme as exigências contidas na sessão 11 do edital de leilão nº 10, de 2013, e entendeu que todas estão aderentes às regras do certame. Nesse sentido, a partir de tais argumentos e do que consta do processo 48.500.00.42.41.2013.46, voto pela aprovação do despacho anexo, com o objetivo de homologar e adjudicar parcialmente o objeto do leilão nº 10, de 2013, denominado leilão A-5, às empresas especificadas. Eu peço que mostre aí também o anexo 1 a este voto, que coloque a imagem. Nesse anexo 1, senhores diretores, Então está a relação dos empreendimentos que não estão sendo objeto de adjudicação por problemas na documentação de habilitação. É o voto. Em discussão? Eu gostaria de fazer um comentário. André, eu acho que essa iniciativa sua, que começou na semana passada, de ir adjudicando parcialmente, embora traga um trabalho extra aqui para a diretoria e também para as áreas, porque está fazendo notas técnicas parciais, mas, ao mesmo tempo, está dando uma sinalização da importância que a gente dá a esse leilão, ou a todos os leilões, especialmente a esse, porque as empresas que fizeram o seu papel a tempo e a hora estão sendo contempladas já com toda a análise e adjudicação. E aquelas que não fizeram ainda, é a fonte mais de preocupação, e aquelas que não fizeram, que a gente tem que nos resguardar de um futuro pedido de excludente de responsabilidade, dizendo que o atraso foi nosso e não é. Então, estou preocupado porque é em torno de quase 14% da energia comercializada, é muita coisa, que ainda temos que fazer um trabalho grande, um esforço para que a gente possa trazer aí no mais breve prazo possível para homologar. Uma complementação, Jurosa, no que você fala, é que esse edital, aqui está o COLE, que presidia a comissão à época do leilão, esse edital já traz aquele dispositivo em que o empreendedor tem que declarar o interesse de excludente de responsabilidade por atraso quando a assinatura do contrato de concessão, não é isso? Isso, no prazo de 10 dias. Então, nós estamos aqui já, um esforço que estamos fazendo para evitar o máximo atraso nesses empreendimentos, as concessões, a adjudicação e a homologação feita de acordo com o que apregou o edital, e os empreendimentos que não estão sendo adjudicados, está caracterizado que não estão sendo, não por mora da administração, mas pelo fato de complementação de documentação. Exato. Isso é importante ficar registrado, não é? Eu também reforço e concordo com esses comentários, que, de fato, temos feito um esforço do que diz respeito à administração pública, esperamos a mesma coisa dos agentes, que os prazos que forem pactuados, que forem estabelecidos no contrato, sejam observados. Realmente, essa questão de atraso na entrega dos empreendimentos tem gerado, realmente, uma perturbação no processo. E, no caso aqui, também elogio a iniciativa de fazer essa homologação, adjudicação em etapas, na medida que for ficando pronto, e aqueles que remanescem, no caso aqui em torno de 14%, que, bem dito pelo relator, se deve à falta das informações, do atendimento, por parte dos empreendedores, das informações necessárias à habilitação, evidente, mesmo que tenha aquela característica do edital, nesse caso, como não deu causa à administração, eles não têm direito àquela, vamos dizer assim, àquela prerrogativa de, eventualmente, ajustar o prazo de entrega quando dá o torno. Mas, assim, é importante, tanto a iniciativa, para que a gente não segure um conjunto grande de empreendimentos em função de alguns poucos que não aportaram os documentos, e essa sinalização de que vamos, realmente, cada vez mais ser rigorosos na questão do cumprimento dos prazos. Só uma observação, e eu estou olhando o quadro aqui, dos 25, 26 que faltam, 18 empreendimentos é do mesmo agente. Ou seja, o impacto todo do número, dos 14% aí, com certeza 80, 90% disso daí é de um único gerador, agente. Não começou bem, né? É. Bem, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a entoria decidiu, pela aprovação do despacho, com o objetivo de homologar e adjudicar, parcialmente, o objeto do leilão 10, 2013, denominado leilão A-5, às empresas que especificam. E aí o anexo relaciona todas as empresas. Próximo item. E aí o anexo relaciona todas as empresas.